Aí galera, retornamos, eu lembrei de um pequeno detalhe, eu não tenho o cabo AV desse aparelho aqui, que ele é um pouquinho diferente, ele liga aqui nesse pino aqui atrás, e eu não tenho esse cabo AV, e minha TV, minha grande TV de LED que eu uso na minha oficina, é essa danada aqui, portanto, eu vou ter que ir ali nos fundos, que a minha casa fica nos fundos aqui da loja, e vou substituir lá na minha TV. Mas aqui só para mostrar para vocês, eu fiz a instalação do chip, isso aqui é um X360 Run, versão 1.1, o vermelhinho, aqui eu só retirei o jumper do cristal, estava soldadinho aqui no cristal, eu retirei, porque senão ele não vai ligar, ele só vai pipar. A instalação eu fiz uma instalação bem simples mesmo, porque é só para subir o shell e pegar as informações, depois esse chip vai ser retirado daqui, certo? Então como é só para pegar as informações, não tem necessidade de eu caprichar tanto para deixar os fios bonitinhos, o tamanho certo e bababá, eu gosto muito desse chip aqui, porque ele não tem muita frescura. Então eu vou lá subir o shell, se eu subir o shell eu coloco a NAND lá para descriptografar a NAND que a gente leu dele, e em seguida eu volto com vocês aqui. Valeu!